Então os acessórios variam de acordo também com o horário? Sim, com certeza. Mesmo a gente normal sem ser um casamento, se você vai para um evento de manhã, menos maquiagem, menos cabelo, menos brilho. Em relação ao véu, existe alguma procura mais por véus longos ou curtos? Ou algumas já estão optando por não usar o véu, somente um arranjo? Isso vai junto com o vestido. Se o vestido tem uma cauda trabalhada, se ele tem um rabo de sereia que ele precisa aparecer, o véu longo já não pode cobrir. Aí já é a opção uma mantilha curta. Se a mantilha, o véu é que é o trabalho, porque tem isso também. Tem véus belíssimos, com rendas importadas, belíssimas. Então ele tem que ser longo para estar aparecendo. Então isso é uma composição. Desde a peça que vai no topo, uma coroa, um arranjo de flores, de tecido, compondo também. Então a tendência é o conjunto. É o conjunto. Você tem que ver o vestido, o que é a cauda do vestido para poder colocar o véu. Então a gente tem que ver também o tipo físico da noiva para compor isso. Muito busto. Ela não pode nunca usar um tumara que caia, que aí é que vai realmente sobressair. Então ela tem que ter alguma coisa na manga, que nem que seja um detalhe em renda, bem pequenininho. Como esse aqui tem uma alcinha, um detalhezinho. Ele ajuda a compor os seios também. Não é só uma roupa, né? É a roupa do seu casamento. Então tem que estar perfeito. Você está... É o centro das atenções. Então o vestido junto com isso. Não só o cerimonialista, mas a loja que ela vai escolher também é muito importante. Ela sentir segurança. Quando eu estou conversando com as noivas, eu digo, você tem que ir. Você tem que entrar três, quatro, cinco vestidos até você achar aquele que realmente você se olha e se ama. Tem que ter esse vestir. Não pode só chegar aqui e pegar, ah, gostei desse tecido. Não. Ela tem que estar dentro do vestido para poder se sentir a princesa, a noiva daquele momento. E também uma dúvida que deve ocorrer bastante com os noivos, né? Ele tem que combinar com a noiva? Então se o casamento é um casamento clássico, que a noiva está optando por um vestido sequinho, de renda, ele também tem que estar sóbrio. Ele também tem que estar num traje clássico. A gente sempre sugere que seja um traje escuro, ele fica muito mais elegante dentro de um traje. Um preto, um grafite, um risco de giz, uma coisinha puxando realmente mais para o escuro, que é o elegante. Noivos altos, uma meia casaca, que fica muito bonito também, com corte reto. Hoje os noivos também estão buscando pela simplicidade, pela elegância. Então você já não vê quando o noivo está experimentando, ele não quer muita coisa com brilho, coletes diferentes do tecido do colete. Às vezes pode ser com uma estampa. Então ele já fica assim, não, vamos usar uma coisa mais lisinha, mais sóbria, para não estar também aquela coisa muito carregada. E hoje os casamentos de jovens, eles querem isso, eles querem a coisa mais sequinha, mais clean. O noivo também, não só a noiva. Então, esse vestido é um sereia, um vestido que está modelando o corpo, ele tem uma aplicação em renda francesa. Ele é um vestido todo em tule, com acabamento, o sereia acaba abrindo um pouco aqui após o joelho da noiva, que vai caindo o tule, que é uma coisa romântica. E estamos aí com a proposta de um lado. Às vezes a gente fica mais um lado só, alongou a noiva, estamos com ela bem, um estilo bem clássico. A cor do vestido, ele é o ivory, um vestido que está entre o diamond e o branco. Uma tendência que já está bem forte lá fora, que no Brasil está chegando. Algumas noivas nossas aqui já estão com os vestidos nessa cor. O cabelo, ele está com uma tendência retro, um coque lateral. Esses apliques, é bem assim, a escolha da noiva, né? A gente vai colocando, vai formando a noiva, a maquiagem, o cabelo. E o aplique, a gente vai... é um dos últimos detalhes, que vai com o perfil da noiva. Esses apliques, eles estão bem em gosto, estão saindo mais do coroa, indo mais para as aplicações em flores, que é a tendência. E tem tudo a ver com o vestido sereia. Bom, Patrícia, eu quero agradecer pelas dicas. Muito obrigada por você esclarecer para as nossas telespectadoras, tá bom? Obrigada também pelo espaço, sucesso no programa. E estamos à disposição. Obrigada. Vamos conferir nas imagens os melhores momentos do casamento do Dante e Aline. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí E aí O programa Wedi TV fica por aqui, mas semana que vem tem mais. E aí 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 E aí